Diga, fala galera, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui no canal 3DUS com mais 5 minutinhos de guerra e hoje eu vou passar pra vocês minhas primeiras impressões aqui do jogo de tabuleiro do Cyberpunk 2077 esse jogo aqui eu participei do Kickstarter, então chegou, eu pude finalmente experimentar então assim, não vou explicar a regra, vou falar basicamente como o jogo funciona, tá? e falar um pouquinho do que eu achei, o que eu achei interessante aí no jogo se você se interessou pelo jogo, quer saber um pouquinho mais, então continua assistindo aí logo depois da vinheta Bom galera, antes de começar isso aqui, eu não conheço um jogo digital o material, né? Eu assisti aquela série do Netflix, que é ambientada ali no ambiente aqui do Cyberpunk mas eu não conheço ali o material do jogo, né? Então acredito que pra galera que conhece o jogo vai encontrar aí vários personagens, locais e etc, né? Situações, mas no caso aqui eu não vou poder falar legal pra vocês sobre isso, tá? Então vamos lá, o Cyberpunk, né? Quando você olha assim na caixa, né? Vê aqui o mapa e tudo mais, né? Vou mostrar umas figuras aí durante o vídeo, né? Você vê aqui um mapa com regiões e tudo mais, então assim, o nosso primeiro instinto, certo? É a gente pensar, ah, é um jogo de controle de área, tem que espalhar a sua gangue, conseguir a maioria, blá 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 Não necessariamente, é um jogo ali de você conseguir pontos mesmo, tá? E aí assim, tem sim essa questão da área, né? Pra você conseguir recursos, até alguns pontos mas assim, não é o... às vezes o ponto principal do jogo você dominar tudo ou se espalhar muito ou sair só combatendo que tem várias estratégias, várias formas de fazer pontos Então cada facção, cada gangue aí, né? No jogo base que vem cinco, né? O jogo é pra um a cinco jogadores ele tem ali um modo solo, tá? Já falo um pouquinho sobre ele É... é... e aí assim, vocês vão buscar quem tem mais pontos, né? Que seria ali o Street Credit, né? Que é o... o que seria ali equivalente à pontuação Cada... é... 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 cada gangue ali vai ter três tipos de... de tropa, digamos assim, né? E uma coisa legal é que assim, bom, o jogo é da com mini e você sabe que vai ter minis legais, né? Então as miniaturas são diferentes, mas o que é legal é que assim, por exemplo sempre o mesmo tipo, tem o mesmo formato de base, né? Então a gente tem ali, por exemplo, todas as... é... todas de um determinado tipo tem a base hexagonal ou quadrada ou pentagonal aí por ali você consegue identificar facilmente, né? Qual que é a tropa sua, dos outros e que tipo que é Bom, então vou falar aqui... é... antes de falar dos três tipos de tropa Vou falar de como que o jogo funciona Então, o jogo ele funciona assim Você tem seis disquinhos Cada um pode fazer uma ação diferente, tá? Então na sua vez você pode gastar um ou dois pra fazer duas ações E uma dessas seis ações, ela é tipo um coringa que você pode usar ela pra fazer qualquer uma das outras, tá? Então, assim... é... quais são... Ah, e aí em algum momento, quando você não quiser gastar turnos Desquinhos no seu turno, pra você poder recuperar você faz uma ação Que é a ação de Reclaim Quando você faz essa ação, aí sim você vai ver, né? Onde que você tem a dominância nas áreas pra pegar recursos, onde você tem presença Basicamente assim, se você tem a dominância você pega todos os recursos ali daquela área Se você tem presença, você escolhe um dos que estão ali e pega, tá? E vale colocar, né? Já falando aqui da primeira ação As gangues, pelo menos as do jogo base, né? Tem outras que são um pouquinho diferentes Elas têm... elas começam ali numa região e elas têm ali como se fosse o quartel-general Outpost, né? Que é chamado no jogo dela, né? Então, assim, pra que você tenha dominância numa área, você precisa de ter um Outpost Não basta ter a maioria ali, tá? E isso é interessante porque, assim, por exemplo Você só vai... no começo do jogo Você só vai conseguir mesmo a dominância em um lugar, né? E aí, assim, como só tem uma ação, né? Pra você construir isso É uma dessas ações Ou você pode até construir dois Usando aquela ação extra Mas aí você tem que ter recurso pra poder construir O que nem sempre você tem Então, acaba sendo complicado ali De querer ter dominância em tudo, assim, muito rápido Sendo que você pode construir isso aí em qualquer lugar Você não precisa nem ter tropa lá Ah, quero construir ali um Outpost do outro lado do tabuleiro Tá ótimo, tá? E aí, assim, nesse momento do Replay Além de você pegar os recursos, né? E recuperar as suas ações Você também tem a oportunidade de colocar Uma tropa em cada um desses Outpost Então, a ideia disso daí É que, à medida que você for construindo mais Você vai tendo mais tropas no tabuleiro Com isso aí você vai expandindo Devagar, né? O que é legal é que Isso aí, de certa forma, impõe um ritmo ali pro jogo Tá? Agora, vamos lá As outras ações Tá? Três dessas ações Elas são referentes ali Ao... Como é que fala? Aos três tipos de tropa que você tem Então, você vai usar aquela tropa ali Pra poder fazer aquela ação Tá? A gente tem os solos Os techs E os netrunners Tá? Então, com os solos Eles são os da briga, tá? Eles que vão tretar com os outros Então, você pode mover Uma coisa interessante deles É que tem alguns lugares no tabuleiro Que são pontos de interesse Né? Onde você tem um bônus ali pra invadir a rede Ou você vai conseguir, por exemplo Tem que ter um daquele ali Pra você conseguir contratar alguém Né? Então Esses pontos de interesse Quando você invade um lugar Com um solo Você pode tirar Alguém dali Né? Então, isso aí Já por si só Já é uma vantagem E aí, quando você faz isso Você pode começar ali Uma treta Né? A famosa briguinha E aí, uma coisa interessante Desse jogo É que O... O... Na verdade Você não tem ali Uma... Um... Quando você tem o conflito Não é por maioria Tipo Ah, eu tenho cinco aqui E você tem só um Então, ganhei Perdeu Né? Você tem carta de combate E aí, a não ser que Alguma unidade ali Tenha uma habilidade especial Ou Se tem algum efeito especial Alguma coisa assim O... O... Aquele... A quantidade ali Nem conta no combate O que conta Vão ser cartas de combate O que leva a gente Pra um outro tipo de ação Que é o seguinte Você começa com quatro cartas de combate Quando você joga Ela fica ali Você só recupera Quando você Ou acontecer algum efeito Ou as suas cartas acabarem E tem uma ação Que você pode Ter um deck ali De cartas de combate Você saca duas cartas dali Né? E aí você escolhe uma E devolve Tá? E... Assim... O que determina o combate É 100% as cartas de combate Aí... Como você pode imaginar Jogos no estilo ali Por exemplo Do... 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 Do Ankh Do Blood Rage Ali Do... Do... Do Rising Sun Tem sempre aquelas cartas Que te dá uma vantagem Te dá pontos Quando você perde o combate Né? Então Isso aí é interessante É... Tem tantas aquelas cartas Que você vai pra cima E tem aquelas cartas Que vão te dar vantagem Mais estratégicas Isso aí é legal Então assim É... O combate Ele... É... Isso eu achei interessante Ele não é por maioria E aí se você perde o combate Normalmente você vai perder É... Uma unidade só Normalmente Tá? Só que as cartas de combate Elas vão ter vários efeitos ali Inclusive É... Ah! Mas quando eu ganho o combate Eu ganho ponto Depende da carta que você jogar Aí a carta Normal Cada carta que você jogar Ela tem uma condição Ah! Você ganha pontos Se você não perder unidade Se você ganha Três pontos Se acontecer tal situação Se tiver tal tipo De unidade presente Então Ele... Ele é uma questão ali Que você tem que buscar Né? Otimizar aí Esses combates aí Pra você poder fazer pontos Né? E com isso aí A gente fica sabendo De mais duas ações Que a gente tem Um que é Fazer essa ação Da carta de combate Obviamente tem que pagar Recurso pra isso Né? E a outra É essa ação Dos solos Que você pode movimentar E iniciar uma treta Tá? É... Aí a gente vem Com a ação Ação ali Dos... Dos techs Né? Os techs são aqueles Que toda vez que eles entram Eles entram com Uma unidadezinha Que é um drone O drone não pode ficar sozinho Mas ele te ajuda Na hora de contar As peças Pra ver se você tem A dominância Né? Ele também serve Meio como bucha de canhão Ah! Teve um combate ali O cara derrotou Uma peça sua Eu tenho que tirar uma Ah! Tira o drone aí Né? E ele também é interessante Porque ele permite Na ação dele Obviamente Toda vez que você faz ação Você pode movimentar Todas as peças Daquele tipo Nesse caso também Os drones Mas ele pode Se você tiver Certos pontos de interesse Ele pode Você pode pagar Ou pra você Contratar um edge runner Que seria ali Um mercenário Né? Que aí Esse mercenário Ele pode ser De qualquer um Dos três tipos Ou de um tipo especial Que aí ele vai ter ali Alguma habilidade Alguma regra ali De movimentação Diferente Tudo mais É... Mas normalmente É um dos três E aí vai Vai contar ali E tal E... Ou uma oportunidade Que vai ser uma carta especial Ali Normalmente Tematicamente Ali É por exemplo Você conseguir É... Aumentos ali Cibernéticos Do corpo Tipos de droga Que melhoram O seu desempenho E tal Então ele tem ali Um... Uma oferta ali Tanto desses mercenários Quanto ali Dessas oportunidades Que você É... Pode a partir Do momento Que você faz A ação do TEC Você ir lá E... E pagar Né? Pra ou contratar Ou conseguir Uma dessas oportunidades Que aí vai te dar ponto Vai te dar algum benefício E tudo mais É... Bom E aí a gente Leva a gente Pro terceiro tipo Que seria O... O... Netrunner Que aí ele vai fazer Aquela correria ali Pra rede Né? E aí você tem ali Uma parte da rede Você tem que jogar Uns dadinhos Que pode dar ruim Então se dá ruim Normalmente Quanto... Quanto mais profundo Digamos assim Você vai na rede Melhor o benefício Né? E aí você vai andar De acordo com a quantidade De... De... De Netrunners Que você tem No tabuleiro Né? Só que aí você tem Que jogar os dados É mais difícil E aí... Tipo assim É mais fácil De você falhar E se você falhar A consequência Vai ficando Cada vez pior Também Mas os benefícios Também são muito bons A ponto de chegar Lá no último Poxa Que é você Poder ganhar Dois pontos E... Dois street credits Né? E trocar uma tropa De um adversário Por uma sua Né? Então... É... É... À medida que você vai Descendo na rede Você vai tendo Efeitos muito bons Então... Às vezes tem algumas Facções que... Que... Que são mais fortes Nessa parte aí Tá? É... E aí obviamente Tem coisas aí Que você pode adquirir Que vão te dar benefícios Outros efeitos aí Pra... Pra essa parte Também Né? Então assim Uma coisa que eu achei Muito legal Nesse jogo Então assim Ele é um jogo ali Que você tem que ir manipulando O tabuleiro A dominância As cartas de combate Tentando fazer pontos Buscando ali Uma estratégia Que não necessariamente Vai ser Ter a maioria Nos lugares Né? Você pode simplesmente Ficar ali Se espalhando Se beneficiando ali Da... Da treta alheia Né? Porque se você tá ali Você vai participar Dos combates E tal Você vai ter presença Para você pegar recurso Então assim Tem várias formas De lidar E não é assim Um jogo De controle de área Clássico Digamos assim Né? E eu achei Pessoalmente Bem temático Ali E bem interessante Essa gestão É a questão das ações Ali Da forma que você faz Né? Porque muitas vezes Você fala assim Ah, eu posso fazer Nesse turno Duas ações aqui Mas eu posso já dar O reclaim Para já pegar recurso Eu já adianto O meu jogo Então isso aí Às vezes é uma decisão Bem interessante De acordo com a estratégia Ali que você tá seguindo Tá? Agora vamos a uma das partes Mais interessantes Do jogo É que ele tem Historinhas Né? Então ele tem cenários Ali onde você Joga a partida Naquele cenário E aí Vão ter determinados Triggers Né? Ou seja Coisas que vão acontecer Que pode ser do tipo Ah, quando tiverem Tantas tropas No tabuleiro Ou quando alguém Chegar a X pontos Ou quando A área X Tiver alguma coisa Né? É Ou Ou às vezes Tem uns tokens De tempo Que é quando Quando vai acontecendo Você vai tirando aquilo E às vezes Você pode ter mais De uma condição Que vai te levar Para Branches Diferentes Ali da história Né? Famificações Ali que Vão modificar A partida Então Isso eu achei Uma coisa Extremamente interessante Ali no jogo Né? Porque cada partida Que você joga Você vai ter ali A historinha Você vai ter Coisas Essa historinha Ela pode Mudar regras Do jogo Ela pode É É Ter novos Critérios De pontuação É E isso Você pode ter ali Diferentes ramificações Que vão te levar Para partes Diferentes Ali da história E isso Daí eu achei Bem interessante Que cada história Vai ter uma pegada Diferente Às vezes vai te forçar A ir para uma estratégia Diferente Além de ser Aquela surpresa Ali E eu nunca tinha visto Essa Essa ideia De ter narrativa Em jogos Desse tipo Tá? E aí Para fechar Aqui Como eu peguei O Kickstarter Eu peguei Várias expansões Então Ele tem ali Uma expansão Que adiciona Uma área extra Ali do fora Ali que são As Badlands Tipo uma área Mais Um desertão Ali Pelo que eu entendi Em volta Ali Da cidade Você vai ter ali Uma que Uma expansão Que eu achei Bem bacana Essa Inclusive Que é a expansão Que adiciona Veículos Ali que você pode Quando você dá Reclaim Você pode comprar Veículos Eles vão te dar Efeitos especiais Ali Uma certa habilidade Mais o que Tem outras coisinhas O que eu achei Interessante É que esses Módulos Que vem Nas expansões Eles são Muito Tranquilos De inserir No jogo Eles não Pesam muito O jogo Não é aquela Expansão Que Nossa Ele vai acrescentar Ali Coisinhas Diferentes Interessantes Mas que não vão Tipo assim Não é aquela Expansão Do tipo A gente vai jogar A primeira vez Vamos jogar Assim isso aqui Para você aprender E depois a gente Coloca Não Você pode Você pode jogar Ali Botar todas as expansões Tranquilo Na primeira partida Que não vai complicar Tanto assim Né Porque Eu li Lá no BGG Um dos designers Falando que Uma coisa interessante Nesse jogo É que As histórias Elas dão Esses twists Aí nas regras Né Então Dependendo da história Ela vai mudar A regra Ela vai Acrescentar Determinadas Mecânicas E aí Fazer uma expansão Que adicionasse Muito mais coisa E tirar um pouco O brilho Ali Das histórias O diferencial O diferencial das histórias Né Então isso aí Eu achei bem interessante Né É bem fácil Eu que gosto De expansão Tacar tudo Logo de uma vez Né Sair jogando Com tudo E aí Dependendo da história Vale ressaltar Que tem Mas tem a história Tutorial Que é simplesmente Não ter história É simplesmente Você jogar ali Com O jogo Normal Sem nenhuma Regra especial Aí ele tem um Modo solo E aí ele tem Um comportamento Diferente para cada gangue E no modo solo Você joga contra Um edge runner Ali Que está jogando Contra você Que basicamente Sai batendo Todo mundo E uma gangue Ali Rival Que ela vai ter Uma carta Vai ter ali Um critério De pontuação Também Certo pessoal Então é isso Né Espero que tenha Dado para Ter uma ideia Geral Aqui desse jogo Eu pessoalmente Achei bem interessante Bem temático Tá E estou louco Para poder explorar O jogo E jogar mais As historinhas Que todas elas Parecem ser Bem bem interessante Mesmo Certo galera Então é isso Um abração a todos E até o próximo vídeo